salve salve família começando mais um vídeo para vocês gravando com o celular porque minha GoPro deu pau tá de mão no céu agora chegou lá e agora que vai no bordão que o freio da minha moto tá ruim quando esquenta a pasta ele mandou comprar uma pastilha nova ele vai dar um jeito lá para mim estão começando mais um vídeo lá na oficina do gol delícia dar um jeito no freio da trit 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 pássiu Aqui ó, ligamos na oficina do gordão pra quem não sabia que a hordopatia sai tanto, aquela porca gorda já está ali ó Já está sorrindo, já está sorrindo, já está manjando, que barriguinha saliente, estou correndo para isso, virou um ciclista agora, os carros são como as motos, as bicicletas são como um monte, e as partilhas para frear, você está doido, vai lá, vai lá, vai lá, demora demais, Eu fico agoniado, eu fico agoniado, comigo ele se reta, que eu deixo parar, é só descer a rua Começou nos trabalhos, o Delícia Produções E como é que já está o estado, a bicha não tem nem 15 dias Essa aqui? É Também sabe quanto é que foi? Não 10 contas Eu falei, é, é, né, vamos botar para ver de qual é Não, ela freia enquanto não esquenta, não esquentou já foi O Gordão deu toque, disse que vai dar um jeito se a dele não passa com ele como o fundo todo a dele também está assim ele está escondida porque os fãs ficam querendo dar a volta ele é uma moto aqui não quando vê ele está no outro lado da rua nem meu mecânico quis que não ganha me abandonar conseguiu dar jeito Davi vai dar agora é meu é bota aqui encaixa no dele é o transistor ai chupa ai tem mais tempo que é aqui dentro fica escurão ah tá ia furar a gente gosta do Juliette e do Gordão Juliette e do Gordão fica a chave essa porcona vai porcona você viu mete direto na pinça vai se fuder só porcona a porcona é tirão agora dá um jeito de não ficar quente você viu como é que estava eu cuspi na pinça ai eu fui pegar no disco deixa eu ver como é que está deixa eu ver como é que está agora não fica não que a porcona está botando para se fuder ai diga que não porcona vai se fuder é é que ele quer varre o pão de 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 pão que manja manja eu não sei de porra nenhuma eu não sei de porra não é você queria isso, você queria isso só acho a lua é boa vai sair para o shopping? o vento voando os outros está quieto ele está o cara vai trazer a bobilhete aí você está parecendo impaciente leva para mexer em sua casa aí quando ele chega na casa dele ele faz como? cara, te amo irmão vem cá tem sorvete aqui aí você chega e fala, o peixe morre pela boca sabe o que eu falo para você? eu descobri uma loja também que vende barato comprei aqui para casa, não vou não comprou um monte daquele negócio como é parece ser copa de fruta estava se humilhando para ir para casa essa semana se humilhando todo mundo te chama vai se lascar pai lá em casa é presídio para almoçar na casa dele tem que levar carne e fazer arroz lá e na casa da sua na casa da sua sora você me chama para comer resto de comida tá você quer espaldar? vamos espaldar ele tem que ficar almoçando para levar as coisas levar carne e ainda nem para que vai para casa enfim eu me convidei para lá para casa que dia? eu não sei porque você está se convidando mas você tem que tomar simancol é e a gente vai para casa dos outros quando é convidado é eu nem vou narrar o vídeo na sua casa só tem duas coisas só vai ser discussão desses dois um e maçã chega lá maçã não falta não está do lado da feira ali a sobra ele pega eu acho que esse carro está eu acho que esse carro está eu acho que esse carro está é só para da feira ele mostrou só o compelador da casa dele não mostrou em baixo não só tem água e sua geladeira pensou vai ver se vai em casa o que eu comprei aqui mostra ai mostrou só roupa de fruta e açaí cabra você chega na casa dele e só tem sabe o que? uva, uva, uva e maçã mas se o homem não sai acabou a maior fruta e maçã compronta a moto né não bó tu não só tira ai que vai ficar brincando toda hora empurra e bota para dentro aproveita e bota a geânia em cima bota ela para cima esse vídeo você comprou um pote de um com a sua mãe para lá com o Marcelo e bateu isso aqui é mamãe esses dois brigam demais, nem não é um vídeo só briga desses dois apê maria então vai dar um finalizou vou dar uma lavada vou tirar o excesso de óleo e testar estei de fortuna duas fortuneiras o cara checa não quer nada com roupa de fruta vai adivinhar mais um vídeo aqui para vocês mas teve um problema fiz isso tudo na moto o gordão deu um talento o freio ficou bom mas quando eu fico empinando eu começo a empinar né empina o freio está bom pá 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 do lado o freio esquenta e some quem ai de vocês sabe o que eu devo fazer para o freio parar de esquentar e sumir tipo assim ó você está no grau tudo bem empina o freio está uma maravilha mas quando você vai freando 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 no grau o freio esquenta o disco fica pegando fogo e não sei o que é que esquenta faz isso faz isso esquentar e simplesmente o freio some sabe o que é sumir a minha sorte ontem foi que foi que eu dormi em grau dei um grau dei um grauzinho fui fazer o meu treinozinho do nada o freio esquentou só que ainda bem que estava com suporte de baú foi pegou o suporte de baú e ela acabou voltando aí eu parei de empinar por conta disso mas alguém ai sabe o que eu devo fazer para parar de acontecer isso do freio esquentar e parar de frear quem souber deixa ai nos comentários eu vou ler todos os comentários para ver se a gente resolve esse problema demorou mas vamos resolver isso porque o grau não pode parar tamo junto esse foi mais um vídeo para vocês espero que tenham gostado também sou não lento ainda mas ninguém quer saber essa porra não comenta ai tamo junto até o próximo vídeo